A escritora Carla Marques é uma escritora muito atuante no campo da literatura. A gente lá promove essas eventos também de literatura que ajuda muito os colegas, especialmente na literatura infantil. Olá, a gente está esperando. Boa tarde, vou divulgar um pouquinho do meu livro. Eu escrevi esse livro pensando na época da Covid. Então, qual seria isso? Os problemas causados necessariamente. E quando eu escrevi esse livro, todo mundo estava sofrendo com a pandemia, estava todo mundo em casa, preso, dentro de casa. Eu estava imaginando como as crianças se sentiriam nessa situação. E pensando nisso, eu escrevi esse livro. Porque mesmo quando as coisas voltam ao normal, ou ao novo normal, é difícil lidar com as emoções que você sentiu no passado. Então, você teve que superar e não ter o medo de superar. Enquanto isso, você não atende ainda direito os sentimentos dela. E, nesse livro aqui, mostra que ela ficava com medo. E que mesmo depois, quando as coisas voltaram ao normal, quando as pessoas foram voltando ao normal, ela ainda se sentiu. E aí eu mostro um pouco que o apoio da família, das outras pessoas com carinho, mas com o que a gente supera, ou tente superar, pelo menos, esse erro que a gente sente. Das coisas, dos problemas externos, que sempre vão estar rondando a nossa vida e não ao que a gente possa fazer. Porque os problemas, eles aparecem e a gente tem que lidar com eles. Então, para as crianças, eu acho que isso é muito difícil de lidar e elas precisam de exemplos. E nada melhor do que um livro para exemplificar, para mostrar, para ela ver como o mundo faz. Porque é um exemplo. É isso, gente. Obrigada, Carla. É um prazer ter sempre novos escritores conosco, né? Primeira vez que a Carla está participando com a gente, o Sábio Curte. E tem gente que, que escritor participa, gosta tanto, que quer vir todo mês. E que bom, né? Eu sou uma dessas, inclusive, né? Eu amo os eventos de literatura. Sou uma acadêmica da A4CTC. Eu gosto dos eventos da academia e gosto de colaborar com a academia. Então, é sempre um prazer. Todo mês estarei aqui, graças a Deus, aqui em que eu fico querendo. Mas a gente agora vai chamar... A gente agora vai chamar...